Ei, você sabia que tem gente que tem diabetes e não sabe? Existem também aquelas pessoas que nunca fizeram o exame de glicemia na vida. É o seu caso? Venha conversar com a gente no Saiba Mais sobre diabetes. O que é? Quais as causas? As consequências? Como tratar? E os sintomas? Mande perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br Para o nosso Twitter, arroba TVNBR Ou ainda envia o vídeo para o nosso WhatsApp, 619-9860-2590 Eu espero você nesse bate-papo!